Bom, o negócio é o seguinte... Eu tenho 10 anos, quando eu era criança, quando eu tinha 6, 7, ô bobão. Que saco! E a Serra, como que é lá? É fria? Tem cobra. Tem cobra? Eu tenho. Eu nunca fui... Cobra e morcego. Eu nunca fui pra Serra Negra. Eu não conheço Serra Negra. Não fui. Não tive oportunidade de ir ainda. Também tem um grupo chamado Raça Negra. Raça Negra, Cidade Negra. Então... Realidade virtual, que é sensacional essa música. Bom, vamos ligar aqui, ó. Ao vivo. Vamos ligar pra Serra Negra. Conte isso, acesse nosso chat. metropolitanafm.com.br Muito bem. Brand Card International. Ao vivo, Brand Card International. Alô? Alô, boa noite, senhora. Boa noite. É Brand Card International. O que? É Brand Card International, senhora. Por gentileza, dona Lourdes Silva. É, sou eu. É dona Lourdes que você tá falando? É. Boa noite, dona Lourdes. É Brand Card International, cartão de crédito. Tudo jóia? Tudo bem. É a confirmação de um pedido? Só um momentinho, dona Lourdes. Como é que tá? Até a 23 horas, senhora. Dona Lourdes. Oi? Eu queria confirmar o débito agora automaticamente na conta telefônica da senhora. De três parcelas, de 45 reais. Não, referente a quê? Referente ao pedido do Brand Card International, senhora. Não, eu não fiz pedido nenhum. Só um momentinho. Senhora, o pedido foi feito dia 23, agora de março, às 15 horas e 3 minutos. Através do nosso 0800, senhora. Não. Deixa eu ver em nome de quem tá o pedido. Só um momentinho. Tá bom. Pega um café pra mim, menina. Como que é o nome de cartão? Sem açúcar, por favor. Alô? Oi? Senhora. Oi? Aqui tá marcando Dona Lourdes. Dona Lourdes Silva, né? A senhora mesmo. É, sou eu. O pedido tá em nome da senhora, senhora. Não, eu não fiz... Como é o nome do cartão, hein? É Brand Card International, senhora. Não, eu tenho cartão de crédito já, mas não tem nada a ver com esse nome escrito que que tá me falando, e eu não fiz pedido nenhum. Certo. Tem que contar que esse é o meu nome de solteira. Certo, senhora. Tá o nome do... Que é o seguinte, a Brand Card reserva de não passar nessa ligação, nem o CPF, nem a RG, por questão de segurança, senhora. É. Mas tá em nome de Dona Lourdes. Não. Não, você pode fazer um cancelamento disso aí, porque eu não pedi nada. A senhora não vai querer o cartão, Dona Lourdes? Não, de jeito nenhum. Só um momentinho, pera um pouquinho. Olha, o nosso site é www.pc.com.br. O nosso endereço de dinheiro é atendimento. A verão de cartão... Só um momentinho, senhora. Senhora, eu... Como é plantão esse horário, eu vou passar pro advogado da empresa, o doutor Pitinini, pra senhora explicar o motivo, o que que tá acontecendo, tá bom? Mas não temos tempo nenhum, minha senhora. Eu não fiz pedido nenhum. Entendo, senhora. E eu não quero esse cartão, porque eu vou ter que falar com o advogado. Entendo. Porque é o seguinte, senhora, ninguém fez surpresa aí na sua residência, pra senhora? Fez o quê? Alguma surpresa pedindo o Brand Card International? Não, que surpresa, imagina. Senhora, eu vou passar pro doutor Pitinini, só um momentinho. A sua ligação é muito importante. Em breve, um de nossos operadores irá atendê-lo. Ai, meu Deus. A gente pediu um cartão de crédito, eu não consigo entender que nome que é. Plênio, de bem com a vida e com o seu bolso. Não, eu pensei com o seu. Brand Card. E seu time de coração, uma eterna paixão. Peça um Brand Card do seu time preferido. Disponíveis os times Corinthians, São Paulo. Só um momentinho, senhora. A senhora tem outro aparelho telefônico? Se eu tenho aqui, outro aparelho telefônico? Isso, que tá um barulho muito grande pro cancelamento. Eu precisaria do telefone da senhora. Muito bom, Dona. Ai, mas isso é impossível, porque aqui na minha casa... Ah, senhora, é sem fio, né? É, o telefone é sem fio e... A senhora poderia, por gentileza, assim, ficar perto da base, senhora? Porque tá uma interferência muito grande. Isso, tá melhorando. Perto. O Brand Card, só um momentinho. Piorou, eu tô perto da base e o barulho piorou. Hum, só um momentinho, senhora. Em breve, um de nossos operadores irá atendê-lo. Não ignore a sua preguiça. Ela é a força do seu conforto. Utilize o débito automático da sua fatura Brand Card. Consulte a sua agência bancária. Doutor Pedrini, é Dona Lourdes Silva. Foi feito o pedido às 15 horas e 3 minutos, o dia 27. Ela tá falando que não pediu o cartão de crédito. Ela gostaria de fazer o cancelamento. Não sei se alguém pediu em nome dela. Ô, Dona Lourdes, o doutor Pedrini vai falar com a senhora, tá? Tá bom. Alô? Alô? Dona Lourdes? Sou eu. Tudo bem, Dona Lourdes? Eu... Mais ou menos, né? O que acontece? Não pode falar. Deixa eu me apresentar. Meu nome é doutor Pedrini, eu represento a Brand Card International. É. Só pra sua segurança, essa ligação tá sendo gravada, tá bom? É. O que que tá acontecendo? O que que eu posso ajudá-la? Olha, essa moça ligou aqui pra minha casa... Certo. ...querendo confirmar o débito na fatura do meu telefone, de 3 parcelas de não sei quantos reais aí, referente a um cartão de crédito, que eu, segundo ela, eu fiz o pedido. Tá, ela me passou a informação aqui, é o seguinte, foi solicitado pelo 0812-1518, no dia 23 do 3, tá? 23 de março, às 15 horas e 3 minutos, um cartão Brand Card International. Não, mas eu não fiz esse pedido. Senhora... Tenho certeza absoluta que eu não fiz pedido nenhum. Senhora tem certeza? Na sua casa não tem mais ninguém. Não, nunca. Senhora tá ciente do pagamento, é 3 parcelas de 45 reais. É. Não interessa pra senhora, só quer fazer o cancelamento. Eu já tenho um cartão de crédito, já é um custo pra mim pagar... Senhora já conhece as vantagens do cartão ou não? Senhora já conhece a vantagem do cartão ou não? Conheço. Entendi. Eu não quero, eu não quero outro. Eu já tenho um e é um cliente pra mim. Entendi. Senhora quer fazer o cancelamento? Mas com certeza, eu quero dizer cancelamento. Eu nem fiz o pedido. Mas eu tenho uma solicitação de um pedido aqui, senhora. A pessoa, a dona Silva ligou pra senhora pra confirmar o envio do cartão. Não, mas tem alguma coisa errada, porque eu não fiz esse pedido. E eu moro sozinha. Entendi. Quem entrou aqui na minha casa pra usar meu telefone? Será que na surpresa de alguém da sua família? Imagina, agora, quem é que vai fazer surpresa pro outro pagar alguma coisa? Não sei, né, de repente vão pagar pra senhora, não sei. Imagina, se vão pagar pra mim, teria um mistalado, né? Então tá bom, vou fazer o procedimento de cancelamento. Eu tô passando pra senhora de volta, pra Silvia, tá? E eu já tô autorizando o cancelamento do seu cartão. Por favor. Tá bom? Tá bom, então. A Brand Card International agradece um minuto, por favor, senhora. Tá bom. A sua ligação é muito importante. Em breve, um de nossos operadores irá atendê-lo. O Brand Card possui as menores taxas de juros para saques no Brasil e no exterior. Confira. Saque de até mil reais. Juros de 0,53%. Marcial, você também? Você sai com ele, o problema é seu, né? É pra praia com ele, o problema é seu. Dona Lourdes Silva, vamos fazer o processo de cancelamento? Só um minutinho. Vamos, mas será que dá pra você agilizar isso? Porque eu tô esperando um telefonema de São Paulo. Com certeza, Dona Lourdes. Só um momentinho. Dona Lourdes Silva autoriza o cancelamento do Brand Card International. Foi International que foi pedido, né? Minha filha, ninguém pediu nada. Ah, sim. Eu não pedi nada. Só um momentinho, senhora. Sim, foi pedido por onde? Por telefone? Através do nosso 0800, senhora. Mas pela linha telefônica, não foi pela internet. Pela linha telefônica ou pela internet, a gente não tem o pedido. Então, eu nem tenho internet, minha filha. Ou pela linha telefônica, senhora. 0800-1215-18, senhora. Hã? 0800-1215-18, senhora. Não, senhora, eu não fiz esse pedido. Só um momentinho. Senhora, então, autoriza o cancelamento, né, Dona Lourdes? Dona Lourdes? Oi. A senhora autoriza o cancelamento, né? Mas, então, é lógico, porque eu nem fiz o pedido. Você está entendendo? Entendi, mas... Eu tenho que cancelar uma coisa que eu nem fiz. É porque está o pedido, viu, Dona Lourdes? Está o pedido por obra e graça do Espírito Santo, então, porque eu não pedi nada. Meu Deus do céu, que transtorno. Não, estamos cancelando, a senhora vai ficar livre desse problema, Dona Lourdes. Só um momentinho. Dona Lourdes, por gentileza, anota o número de cancelamento. Pode falar. Ano, só um pouquinho. Eu vou sair hoje, nove e meia. Te dou uma carona. Oi, Dona Lourdes. Oi. É 3316. 3316. 3316. Isso é o número de cancelamento. Só um momentinho. Mas amanhã é a tua vez. Amanhã é meu rodízio. Com certeza, senhor. Até a gente chegar. A senhora recebeu. Dona Lourdes. Oi. Por gentileza, do próprio aparelho telefônico da senhora, digite o número de cancelamento, por gentileza. Pode digitar. 3, 3, 3, 1, 6. Senha correta. Aguarde um momento, por favor. Autoriza o cancelamento, né, Dona Lourdes? É cancelamento. Com certeza. Por gentileza. Por gentileza, a senhora digite nova... Não, com certeza. Dona Lourdes, mais uma vez, digite a senha, por gentileza. 3, 3, 1, 6. Senha correta. Aguarde um momento, por favor. Comece o novo milênio de bem com a vida e com o seu bolso. Aceito em mais de 45 mil estabelecimentos na Europa, o Brand Card International é a opção certa para turistas e auto-executivos. Dona Lourdes, seja bem-vinda ao Brand Card International. Em 5 dias úteis... Como seja bem-vinda? É, a senhora confirmou o pedido. Em 5 dias úteis, Dona Lourdes, a senhora está recebendo aí o Brand Card... Eu não acredito que você fez isso, sua filha da mãe. Eu não quero o cartão. Não, Dona Lourdes, a senhora autorizou com a senha. Eu autorizei o cancelamento. Não, mas... Pelo amor de Deus, você está louca. Menina, mas é... Você vai ser processada, sua filha da puta. Ai, a porra... Eu vou cancelar esse pedido. Eu não quero pedido nenhum. Dona Lourdes, eu sou sofreradora. Eu não quero nem saber. Você é surda. Eu falei pra você que eu não fiz pedido nenhum. Você está insistindo que vai cancelar. Agora me manda digitar essa maldita senha. Você está pensando que você está lidando com quem, hein? Eu não quero cartão nenhum. Você está entendendo? Você está me ouvindo? Dona Lourdes, mãe... Eu não quero. Cancela isso já. Agora, imediatamente. Dona Lourdes, você já está no computador o pedido. Eu não quero nem saber. Cancela. Dona Lourdes... Cancela. Cancela, porque senão vai dar dor de cabeça pra você. Dona Lourdes, já foi... Eu não quero saber. Não tem Dona Lourdes, nem meia Dona Lourdes. Senhora, já foi... Você, por favor, cancele isso. Eu não quero nada disso. Senhora, já foi feito o pedido. Eu não quero nem saber. Cancela. Cancela agora. Porque, olha, até agora eu não consegui nem entender como é o nome desse cartão. Eu não quero esse cartão. É brand card, senhora. Eu não quero. Não quero. Senhora, mas não foi um erro meu. Foi um erro seu, sim, senhora. Porque, cadê esse tal de pitinine aí? Esse advogado que falou pra mim. Vai ser feito o cancelamento. É o senhor Décio. Eu não quero saber se é o seu Décio, se é o seu pitinine. Quem que é? Pode cancelar já. Senhora, a brand card presta muito pela lealdade, senhora. Não, mas vocês não estão prezando por nada. Bom, veja bem, senhora. Em cinco dias úteis, a senhora vai receber o brand card em sua residência, mas o livreto de informações, senhora. Eu não quero. A brand card agradece por enquanto, senhora. Pode cancelar já. Mas, senhora. Pode cancelar. Eu tô te falando. Eu não quero. Mas, senhora. Mas, senhora. Não tem senhora, nem tem senhora. Pode acabar com isso. Eu não quero. Mas, senhora. Mas, senhora. Mas, senhora. Mas, senhora. Mas, senhora. Mas, senhora.